Tu era gordo e emagreceu, isso tem alguma coisa a ver com essa parada de você comer muito ou não? Bom, eu acho que por eu já ter sido gordo, eu tenho assim, eu conseguia comer bastante já, né? Isso também tem um fator genético, assim, bem determinante. Não é todo mundo que consegue comer muito e desde pequeno eu já comia bastante. Só que aí depois, né, fazendo treinos realmente pra isso, aí a capacidade aumenta mais mesmo. Entendi, então você já tinha geneticamente um estômago mais avantajado, assim? Sim, tanto que o primeiro desafio, tipo, 3 litros de açaí, foi tranquilo. Matou sem treinamento nenhum. É, sem treinamento nenhum. Eu não como 3 litros de açaí nem fodendo, mano. Eu acho que se, nossa, 1 litro no máximo. Então tu fica, vamos lá, tu sabe que tem um, tu veio pra São Paulo gravar. Foi. É, tu tá, todas as paradas que tu vai gravar, quer dizer, eu gosto de acreditar que nem todas as paradas que tu vai gravar tem a ver com comer pra caralho. Ou tem? Tem. Aí é foda, não é foda? É foda. Porque imagina, você, caralho, tu tá falando que tem que se preparar, tem que ficar um tempo sem comer e tal. Porque, porra, não dá pra gravar vídeo todo dia. Então, não dá. Em viagem, até por um curto período de tempo, dá. Aí eu acabo fazendo, me alimentando só nas refeições que eu vou gravar, entendeu? E às vezes, se não é assim, ah, preciso de mais alguma outra coisa, sei lá, tô comendo só besteira que não tem muita proteína. Aí eu uso, às vezes, um shake de proteína, suplemento com multivitamínico, com algumas coisas pra tentar, assim, complementar um pouco do que pode faltar, entendeu? Mas, às vezes, eu como só nos dias que eu vou gravar, vou viajar quatro dias, aí eu gravo quatro dias seguidos, entendeu? Aí meu peso sobe muito e eu só gravo. O maior problema disso também é que, como durante os vídeos eu consigo aproveitar pouco a comida, porque tem que comer rápido e tal, chega num dia que, putz, gravei ontem, gravei anteontem, só queria sentar e comer uma comida normal. Só pra aproveitar a comida e, às vezes, nem isso tem. Por isso que eu acho que viagem é muito cansativo, fazer várias coisas seguidas também. Quanto que você chega a engordar numa semana, assim, de comendo pra caralho? Pô, é, de peso na balança mesmo, pô, cinco, seis quilos, tranquilo, sete quilos. Caralho. Antes ou depois da cagada? De qual? Qual delas? Porque, assim, em um desafio eu já chego a ganhar, às vezes, oito quilos. Antes do desafio, meia hora depois. Porque, assim, se você juntar a comida mais do que eu bebo durante o desafio, chega a dar oito quilos. E tu fica estufadão, assim, cara, a galera racha, porque fica muito grande. Fica bizarro, porque...